Hora da graça universal, silêncio, feche seus olhos, se você puder se ajoelhe, se não pelo menos fique em pé, coloque suas mãos postas, feche os olhos, posição de oração mental de contemplação, contemple Maria Santíssima, nesse mesmo instante, sendo criada pela Santíssima Trindade, repleta de graça, repleta de santidade, repleta de amor, repleta de beleza, olhe agora para a imagem da Imaculada Conceição, veja como Nossa Senhora é toda bela, é toda pucra, é toda perfeita, é toda santa, na sua cabeça, brilha uma coroa de doze estrelas como o céu nunca teve igual, são seus doze privilégios, Imaculada Conceição, Virgindade Perpétua, Maternidade Divina, Assunção ao Céu, Rainha do Céu e da Terra, Autoridade, Poder sobre toda a Criação de Deus, Amor, Alma com Amor ilimitado por Deus, Prudência, Justiça, Sabedoria, Ciência, Temor de Deus, Sutilidade, Impassibilidade e tantos outros, Olhe para ela e veja a lua debaixo dos seus pés, a lua significa a inconstância do ser humano, que ora ama a Deus, ora não ama, ora quer servir a Deus, ora quer deixar a Deus, ora é quente, ora é frio, ora é amigo de Deus, ora é inimigo do Senhor e Maria venceu essa inconstância com a sua perseverança, com o seu amor, sempre fiel e abrazado pelo Senhor, contemple-a, devorados pelos leões, crucificados, queimados vivos, com os olhos arrancados, outros flagelados, com os seios cortados, outros com o corpo todo penteado com garfos de ferro que lhes arrancaram a pele e a santidade que eles chegaram na hora da morte, depois do duro martírio, a Imaculada já possuía no primeiro instante da criação da sua alma, na sua Imaculada Conceição, contemple essa mãe, maravilhosíssima, seus cabelos esvoaçam ao vento, que se dobra diante dela, reverenciando-a, suas vestes brilham mais do que o sol e são mais brancas do que a neve, feitas da pureza mais ilibada que uma pura criatura pode ter seu olhar, belíssimo azul, se volta para você e ela olha para você e te diz eu sou a Imaculada Conceição, sou tão cheia de graça que eu sou a graça, sou tão cheia de santidade que eu sou a própria santidade, eu sou tão pura que sou a própria pureza, sou tão cheia de amor que sou o próprio amor, e agora ela olha para você e te diz com amor filho meu, dá-me teu coração nessa hora da graça, entregue-me sua vida, seu coração, suas dores entregue-me seus sofrimentos, entregue-me tudo aquilo que você não é porque aquilo que você não é, eu sou se você não é puro, eu sou pura para te purificar se você não é santo, eu sou santa para te santificar se você não possui mais a graça de Deus eu sou cheia de graça para te agraciar, para te encher de graça se você é miserável, eu sou infinitamente rica da graça para te enriquecer contemple essa senhora, que olha para você com amor e te diz isso como São Tomás de Aquino disse a santidade de Maria, a perfeição de Maria é tão grande que chega às fronteiras da divindade Maria estava destinada a ser a mãe de Deus e por causa disso, ela foi elevada a uma certa igualdade com as pessoas da Santíssima Trindade por uma quase infinidade de graças e como diz Santo Antônio Maria Clare Maria, santis universum, santis trinitatis complementum Maria, complemento universal da Santíssima Trindade ela, com seu sim, com seu amor deu ao Espírito Santo a fecundidade que ele precisava para poder gerar a maior maravilha fora de Deus um Deus homem Jesus Cristo nosso Senhor Filho de Deus Pai Filho de Maria Santíssima por isso Maria é o complemento universal da Santíssima Trindade ela completou, por assim dizer com seu sim com seu amor a fecundidade que faltava a trindade para operar fora dela a maior obra fora de Deus Deus homem o verbo encarnado o Redentor diante dela se prostram os anjos os santos os animais o sol a lua e tudo lhe obedece e não há nenhuma criatura no universo que possa dizer como ela eu e Deus Pai temos um mesmo filho em comum só ela pode dizer isso a direita do rei e sa a rainha ornada com ouro de ofir a direita e não abaixo dela como disse São Nazário a direita do Senhor tendo o mesmo poder que ele a mesma autoridade para fazer tudo o que quer agora nessa hora de graça abra seu coração a ela e peça a graça que você mais necessita ela prometeu que tudo o que pedíssemos nessa hora milagrosa da graça seria concedido desde que não fossem coisas erradas nem contrárias a vontade de Deus por isso então peça peça agora a santidade a maior de todas as graças peça no silêncio do seu coração o aumento da chama de amor dela no seu coração peça a ela nossa mãe a perseverança peça no amor de Deus até o final se você é religioso peça como eu se você é consagrado a ela como eu peça a graça da fidelidade a sua vocação religiosa para que você seja um bom escravo de amor dela e um grande santo não há maior felicidade maior graça que Deus possa conceder a uma pessoa a uma alma do que a graça da vocação religiosa disse santo afonso e se Deus concedeu essa graça a você é o sinal de que ele te ama com amor de predileção muito maior do que os outros cuide de não perder essa graça pois será a maior perda a maior desgraça da sua vida peça a graça da perseverança da fidelidade e de não trair esse grande amor de Deus que te escolheu tanto maior o amor de Deus tanto maior a dor que lhe causaremos se formos infiéis ao seu amor peça a graça de não cravar essa espada de dor no sagrado coração de Jesus e no coração de Nossa Senhora pois será uma espada de dor muito pior que a dos pecadores que não receberam tanta graça tanto amor tanta predileção como você peça a graça de você ser santo e você que é leigo peça a graça de ser santo também de ter uma família santa e guiar toda sua família para o céu para Deus peça a sabedoria para que como a família de Santa Teresinha você possa guiar a sua família a sua casa para o céu para Deus peça também agora a graça de Nossa Senhora para vencer aquela tentação que é a mais forte em você para que hoje verdadeiramente você seja recriado saia do pecado e você possa se tornar uma nova pessoa em Deus uma nova criatura renascida do fogo do Espírito Santo peça agora a Nossa Senhora que ela venha te libertar das prisões do pecado e de Satanás aonde você muitas vezes se colocou por própria culpa deixando de rezar deixando de meditar fazer leitura espiritual ler as mensagens enfim descuidou de sua alma se envolveu com o mundo e se tornou prisioneiro do mundo e por trás do mundo de Satanás peça agora que ela venha te libertar se você está doente peça agora a graça da cura a essa mãe que é a saúde dos enfermos e contra a qual nenhum mal pode prevalecer peça que se for da vontade de Deus que ela te cure agora se não que ela te dê a paciência para continuar levando a sua cruz até o fim e oferecendo pela conversão dos pecadores mas peça lembre-se que há quatro anos atrás eu pedi a cura de uma prima minha que estava nesse mesmo dia de hoje na agonia da morte com os rins parados já com infecção generalizada nos órgãos e eu pedi a Nossa Senhora que a fosse visitar e Nossa Senhora apareceu para ela na mesma noite de oito de dezembro de dois mil e treze e doze perdão e Nossa Senhora a curou completamente e no dia seguinte quando os médicos foram ao quarto esperando encontrar um cadáver sem vida a encontraram sem febre sem infecção os rins voltaram a trabalhar perfeitamente o fígado o pâncreas e tudo mais o pulmão e tudo mais a hemorragia que saia pela boca que saia também pela urina cessou completamente estava salva e até hoje está viva isso mostra o poder da Nossa Mãe que para ela nada nada é impossível nada é impossível para a única para aquela que pode dizer eu e o Eterno Pai temos o mesmo Filho em comum Mãe de Deus vós que gerastes em vosso ventre puríssimo aquele que é o autor da vida concedem-nos mais vida se Deus quiser concedem-nos mais saúde se Deus quiser concedem-nos mais trabalho se Deus quiser concedem-nos mais alegria se Deus quiser concedem-nos Mãe todas as graças que Deus vos concedeu hoje no dia em que a vossa alma puríssima foi criada sem a mancha do pecado original sim Deus colocou hoje em vossas mãos o poder sobre tudo que existe no céu e na terra e todas as graças já vos foram dadas sois cheia de graça erram aqueles que pensam que só na anunciação quando a senhora concebeu o verbo é que se tornou cheia de graça o anjo disse não temas Maria pois achaste graça diante de Deus ave cheia de graça já eres cheia de graça desde a vossa imaculada conceição e não a graça que não esteja em vossas mãos agora então mãe derramai sobre nós estas graças de amor socorrei a nós vossos filhos pobres pecadores que genemos sobre o peso dos nossos pecados neste vale de lágrimas por pecarmos é que sofremos tanto vinde em socorro dos vossos filhos pecadores que com as suas culpas atraem sobre si os castigos da justiça divina vinde mãe vinde nos socorrer vinde para afastar de nós todo mal toda dor e principalmente a tristeza do pecado que destrói todo o bem toda a graça de Deus em nossa vida vinde vinde consolar nosso coração vem de derramar agora sobre nós aquela graça que mais precisamos alcançar em vossas mãos colocamos agora nossa vida nosso coração nossas dores nossas angústias também nossos entes queridos eu coloco em vossas mãos mãe o meu agradecimento porque exatamente há um mês atrás os ladrões invadiram a minha antiga casa a casa da minha mãe e embora a tenham agredido com coronhadas de revólver chutado arrastado não a levaram e não a jogaram morta na represa como tinham dito que iam fazer e também não conseguiram pôr as mãos em mim pois o alvo era eu eles foram procurando por mim mas a senhora não permitiu que o inimigo me tirasse a vida que ele prevalecesse sobre mim e hoje mãe se a senhora não tivesse me defendido eu estaria um mês talvez no meu túmulo ou então a minha mãe e não estaria mais aqui hoje fazendo esta festa vos agradeço meu amor meu amor do céu minha protetora minha advogada minha defesa minha amiga do céu vos agradeço pela vossa proteção tão grande a mim tão grande também a minha mãe tão grande aos meus que eu amo obrigado mãezinha eu devo mais uma vez a senhora a minha vida muitas e muitas vezes isso aconteceu aqui quase fui morto por bandidos mas a senhora sempre veio em meu socorro tantas vezes e mais uma vez a senhora mostrou que é a minha mãe obrigado meu amor e minha mãe já que a senhora salvou a minha vida e a da minha mãe e concedeu a nós mais vida eu prometo vos continuar a servir de hoje em diante com um amor ainda maior do que tenho vos servido para vos agradecer pela salvação que a senhora fez a mim e a minha mãe livrando-nos de uma morte cruel nas mãos de pessoas cruéis e possuídas pelo mal obrigado mãe obrigado por esse grande milagre obrigado por esse grande favor meu amor do céu minha mãe minha rainha obrigado por ter salvado e prolongado mais a minha vida e essa vida que vós prolongastes aumentastes eu prometo minha mãe que continuará ser vossa todos os dias de minha vida renuncio ao mundo e por trás do mundo também a satanás não quero as glórias e as honras do mundo não quero os prazeres do mundo não quero nada que venha do mundo não quero nem mesmo os prazeres as coisas que são permitidas que as pessoas podem ter como bens riqueza casamento filhos posteridade não quero nada disso quero só a vós dai-me só vosso amor só a vossa graça isso me basta e não quero mais nada quero a vós minha mãe vós sois meu único amor meu único tesouro meu tudo fique com as coisas do mundo os que são do mundo mas eu não sou do mundo eu sou da imaculada e é por isso que eu quero só a vós minha mãe imaculada meu tesouro alma da minha alma coração do meu coração e vida da minha vida meu tudo com jesus quero só a vós só vosso amor só vossa predileção só vosso carinho isso me basta e não quero mais nada renova agora a vós os meus votos de pobreza obediência castidade escravidão a vós e também de estabilidade prometendo permanecer aqui neste santuário neste lugar das vossas aparições aonde vós me colocastes até o fim da minha vida para vos amar por aqueles que não vos amam vos servir por aqueles que não vos servem dar carinho a vós por aqueles que não vos dão e são insensíveis e frios convosco permanecer fiel aqui no meu lugar no lugar do meu sim aonde eu estou há 26 anos para vos amar por todos aqueles que vos abandonam e que vos trocam pelo mundo e pela própria vontade a minha mãe quero permanecer aqui no meu lugar no lugar do meu sim aonde vós me colocastes há 26 anos atrás na quinta aparição da senhora em 1991 quando a senhora me pediu o sim que eu me consagrasse totalmente a senhora e vivesse só para a senhora desde então tenho vivido como um religioso mesmo quando não usava o hábito a minha vida tem permanecido no sim há 26 anos o sim é o meu lugar vossa vontade é o meu lugar e é aqui que eu quero permanecer até a minha morte e depois no céu continuar amando-vos dando-vos graças para sempre obrigado por ter salvado a minha vida a vida da minha mãe e vos consagro também não só a vida dos meus entes queridos da família mas consagro-vos também a vida da pessoa que mais amo nesse mundo depois de vós o pai espiritual que me destes Carlos Tadeu obrigado mãe por ontem ter revelado que já no primeiro instante da vossa imaculada conceição quando a senhora se prostrou diante da santíssima trindade adorando-a Deus já vos revelou a pessoa dele no futuro a fidelidade o amor a obediência com que ele vos serviria e isso fez o coração da senhora exultar de amor e de alegria e já ali naquele momento ele a senhora já começou a rezar por ele a pedir as graças por ele a merecer por ele a satisfazer por ele e já ali naquele momento a senhora se tornou medianeira advogada e mãe dele dos outros seres humanos a senhora se tornou mãe na anunciação e depois essa maternidade se completou aos pés da cruz no calvário mas dele não dele a senhora já se tornou mãe no dia da imaculada conceição no momento da imaculada conceição privilégio só dele graça só dele honra só dele que amor do vosso coração por ele que amor é esse minha mãe que amor tão grande tão imenso tão ardente tão abrazado pois bem eu vos consagro esse pai espiritual tão santo tão tão digno que a senhora me deu e que também graças a ele aos seus conselhos ao seu amor a sua compreensão e apoio eu pude superar as dificuldades e as provações desse ano peço a senhora que recompense a ele por tudo com grandes graças agora nessa hora milagrosa da graça consagros ele a vida dele seus bens sua linhagem tudo que ele tem tudo que faz parte da vida dele sua família e tudo mais para que a senhora de tudo cuide tudo proteja cumule de graças de bênçãos de favores do vosso coração consagro-vos também os vossos escravos de amor aqui tantos que já tem os votos quanto os postulantes principalmente Luiz Miguel que daqui a pouco vai fazer os os votos preliminares tornando-se efetivamente postulante da vossa ordem sobre todos eles mãe derramai as vossas graças de amor para que eles sejam santos sejam semelhantes ao vosso filho Jesus sejam semelhantes a senhora cheios de amor a Deus santos abrazados do fogo do espírito santo e sejam aqueles verdadeiros apóstolos que são Luiz Maria de Monfort profetizou no tratado que deverão ir pelo mundo inteiro incendiando as almas com a chama do vosso amor e preparando o mundo para a volta de Jesus plantando seu reino na terra dai a eles todas as graças todo o auxílio para que sejam santos semelhantes ao vosso filho Jesus e juntamente comigo sejam e se transformem em chamas abrazadoras abrazadas de amor aqui nesse santuário para vos amar guardar consolar servir e comigo trabalhar para trazer o mundo inteiro para os vossos braços e para o Senhor e a todos os vossos filhos os leigos aqui presentes derramai todas as graças que eles estão pedindo para tanto eu vos ofereço os méritos de todos os rosários horas de oração terços da misericórdia filmes cenáculos programas na rádio mensageira da paz as minhas dores de cabeça a noite desse ano todinho praticamente 365 dias de dor ofereço-vos os méritos de todos os sacrifícios que já fiz em minha vida de todas as obras de amor que já fiz pela senhora e também pela salvação do próximo que diante de Deus tem tanto valor os ofereço mãe também os méritos da dor que sofri com paciência no dia do assalto a casa da minha mãe todo aquele sofrimento aquela aflição que suportei sem reclamar conformado e humilde ofereço a senhora e peço que a senhora transforme em graças sobre esses vossos filhos que estão aqui ofereço-vos também mãe os méritos de todas as vigílias secos de jericó cruzadas do rosário todos os cenáculos da minha vida inteira mais de três mil cenáculos com tantos méritos tudo isso ofereço a senhora para que a senhora derrame sobre esses vossos filhos todas as graças que eles vos estão pedindo mãezinha derramai sobre eles agora as graças eficazes da vossa chama de amor para que eles verdadeiramente recebam agora das vossas mãos todo o bem toda a graça do coração imaculado daquela que é a perfeita humanidade recriada em Deus e agora recebei mãe todas as nossas súplicas todos os nossos pedidos de amor de amor de amor Amém.